Nesse vídeo aqui no canal Marcos Junior Orquídeas, eu vou te mostrar como que duas orquídeas iguais podem ser diferentes. Vem comigo para o conteúdo! Vem comigo para o conteúdo! Sobre Catalanha Valkiriana, que eu falo de cruzamentos, as pessoas perguntam, mas Marcos, eu tenho essa planta, essa daqui é igual a essa? Aquela ali é igual? As plantas todas serão iguais? Vamos por partes! Aqui, eu tenho essas duas bancadas cheias de Catalanha Valkiriana, olha só! Tudo plantada no toquinho de pau de café, então aqui você vê plantas que eu acabei de tirar do frasco e plantei, pequenininhas ainda, e você vê plantas que eu já tenho em coletivo há um tempo a mais, olha só o tamanho que estão essas outras plantas aqui já com dois anos de cultivo, eu já aguardo floração delas, são de cruzamentos aqui muito promissores do que há de melhor de Catalanha Valkiriana, todas envolvendo a matriz Sat Session. É a feiticeirinha que todo mundo quer ter na coleção, né? E filhas dela com certeza vão revelar resultados surpreendentes iguais. Então, quando eu mostro esse monte de planta aqui, tem quem me pergunta assim, Marcos, elas todas serão iguais? Não, gente, elas não serão iguais. Elas podem ser do mesmo cruzamento. Cruzamento, por exemplo, vem andando comigo, fica aqui que eu vou atravessar a bancada para te mostrar. Por exemplo, olha só, aqui elas estão todas enfileiradas, então eu vou ler o cruzamento dessa planta aqui. Essa daqui é um cruzamentaço. Catalanha Valkiriana tipo, bolão do João, cruzada com o impecável, duas plantas cruzaram. O resultado desse cruzamento, cruzado com a Satisfaction. Então, já se tem a Satisfaction, que é uma planta matriz muito conceituada, ótima, linda, maravilhosa. E bolão do João, com o impecável, revelou uma planta tipo, lindíssima também, grande, de boa forma. Então, se juntou essa genética. Aqui eu tenho essas plantas, essas duas fileiras aqui que você está vendo, etiquetadas. E aqui atrás de mim, todo esse lote de cruzamento aqui também é dela. Então, eu tenho muitas plantas. Nenhuma dessas plantas serão iguais. Serão todas Catleias Valkirianas, porque essa é a espécie. Mas isso daqui é a mesma coisa que juntar seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe. Eu tenho mais três irmãos. Ninguém, nenhum de nós, somos iguais uns aos outros. Eu sou menor, meu irmão é mais alto. Uma irmã minha é mais baixinha. Outra tem cabelo liso, uma encaracolado. Temos todas as diferenças. Até gêmeos idênticos têm suas diferenças. Então, o cruzamento é o mesmo. Mas os resultados serão com certeza diferentes. Aí eu te mostro na prática isso acontecendo. Aqui eu só falei de vegetal. Você só está vendo o verde. Mas vamos ver floração? Então vem comigo. Mas antes, olha aqui. 42 dias de floração. Catleia Valkiriana Vinicolor Dom. Gente, ela mantém a forma espetacular dela até o último dia de floração dela. E olha, está aqui plena. Já está a floração bem passada. Já perdeu a coloração dela. Está um rosa bem clarinho, né? Nem sei se isso é rosa. Está empoeiradinha aqui. Já brilhantou bastante minha coleção. E agora está assim, olha. Só em repouso, em descanso. Vou deixar ela aqui como ela estava. Porque eu fotografei ela, né, aqui. Junto com as outras plantas. Ficou um cenário bem legal. Na prática, acontecendo essa diferença que eu te falei. Vem cá ver. Você vai me ver daqui. Ali, ó. Nesse ângulo aqui, você vai ter a noção do que eu quero te falar. Esse daqui é um cruzamento de Catleia Valkiriana de Semi Albas. Todas essas plantas são plantas irmãs. Igual o que eu acabei de te falar do outro cruzamento. Essa florida no momento, linda, espetacular, grandona. É uma semi-alba. Totalmente branca, pétalas e sépalas. Labelo imenso, plano, rosinha. E olha essa borda aqui no labelo. Nessa coloração mais esbranquiçada, que charme que deu para a floração. Planta essa de primeira floração. Olha que incrível. Essa planta aqui ao lado, também é uma planta irmã. E essa é uma Catleia Valkiriana rosada. Olha só que incrível. Mesmo cruzamento de Semi Albas. Ela possui essa coloração a mais, nas pétalas e sépalas, o labelo bem rosa. Aqui ao lado, eu tenho uma outra planta, que eu já mostrei em vídeo na semana passada. Outro conteúdo. Quando ela floresceu. Ela já tem aqui hoje, 12 dias de botão aberto. Duas flores, primeira floração também. E essa daqui, é uma Aquinada. Olha que incrível. Ela tem essas ranhuras, nas pétalas e sépalas. Bem purpurinado. Você consegue ver isso em vídeo? Que lindo que fica. Essa é diferente dessa. E essas duas são diferentes daquela ali. Aí você presta atenção no detalhe, hein? Bem de pertinho. Essa daqui, é diferente dessa. Consegue ver? E as duas são diferentes daquela ali. Agora, todas as outras, e já floresceram muitas aqui. Todos esses espaços vazios que você está vendo, são de cataleias valquerianas que eu já vendi para outras coleções. O meu WhatsApp de vendas está aqui abaixo na sua tela. Você pode mandar um oi lá, que eu te mando os anúncios disponíveis de cataleias valquerianas. Inclusive, eu estou disponibilizando há algum tempo o kit desses cruzamentos com a Satisfaction. É um kit com 10 plantas para floração no próximo ano, desses melhores cruzamentos. Acessível para muitas coleções. Já foram muitos para outras coleções. Tem kit ainda para serem enviados. E toda essa diferenciação, eu gosto de deixar evidente, porque algumas pessoas têm a dúvida, e eu gosto de explicar pelo seguinte motivo. Às vezes, você faz assim, ó. Ai, Marcos, eu tenho um espaço na minha casa, eu consigo ter 50 orquídeas. Então, tá bom, você pode ter 50 orquídeas. Imagine você que eu tenha 50 orquídeas aqui. Quando eu não sabia do que eu vou te falar, Eu pensava igual você, que talvez não saiba, hein. Eu pensava, ah, então eu vou comprar uma dessa, eu quero ter uma dessa, porque eu já vou ter toda essa genética. Quando alguém me fala, ah, cruzamento de A com B, ah, eu já tenho uma dessa. Você tem uma, mas existem outras tantas diferentes desse cruzamento. Por isso que, às vezes, as pessoas compram uma orquídea, as delas florescem mais ou menos, mas o mesmo resultado, em outra coleção, floresce espetacular. Já aconteceu comigo? Para melhor, graças a Deus, né? De eu comprar planta que muitas outras pessoas tinham comprado a genética, e a minha floresceu de uma maneira lindíssima, diferente de todas as outras. Foi assim com a Vinicolor Dom, foi assim com a Catlea Midstoglossauria Marco Júnior, foi assim com a Vinícius Rocha, que, aliás, é quem está filmando esse vídeo. Foi assim com a Catlea Valquiriana Vinicolor Marco Júnior, Alba Beluga e por aí vai. Posso te falar vários relatos. Então, você consegue entender que existem essas diferenciações todinhas. E ainda existe mais ainda. Continua aí. No ângulo daqui, eu quero te mostrar outra coisa. Tem cruzamentos que são feitos para revelarem forma dos vegetais. Vou te dar um exemplo. Aqui, eu tenho esse cruzamento que eu falei, que é da Bolão do João com a Impecável com a Satisfaction. Isso é exclusivo, só eu que tenho. É cruzamento exclusivo, hein? Presta atenção. A ideia disso é juntar as duas plantas para ter plantas redondinhas. Ai, Marcos, mas eu quero que ela floresça branca. Vai florescer? Independente se for rosa, se for branco, se for cerúlia, se for semialba. O interessante é ter a forma da planta preservada. Tendo forma, você faz todo o restante. Então, cruzamento, por exemplo, de Satisfaction, que é uma semialba. Muitos consideram ela como fantasia. Cruzada com cerúlia. Vai dar o quê? Isso é algo especulativo. Tanto faz a cor. Eu quero saber da forma. E forma em Catleia Valqueriana é muito valorizada. Então, esse vídeo aqui é para te dizer o seguinte. Você pode ter um milhão de orquídeas. Seja Catleia Valqueriana, Catleia Varneri, híbridos de Catleias. Nenhuma vai florescer igual a outra, a não ser que seja um clone. Meristema. Então, quando você vê a venda, por exemplo, orquídeas BLC. BLC Chialin. BLC George King. BLC Toshiaok. BLC Yellow Kong. Todas essas plantas são meristemas. Todas vão florescer iguais. São plantas de baixo valor agregado para coleções, porque são plantas híbridas. E, graças a Deus, que nós podemos fazer cruzamentos diferentes. Já imaginou se todas as minhas orquídeas fossem iguais às suas? E todas as suas iguais às minhas? Não precisaria de você assistir meus vídeos para ver plantas diferentes. E nem de ter as suas plantas para ter plantas diferentes. Todas seriam iguais. Qual graça teria? Acho que nenhuma, né? Por isso que os cruzamentos entre plantas, espécies iguais ou espécies diferentes existem para trazer resultados diferentes também. Resultado esse que eu fico feliz em ter e poder te mostrar diferenciação de cores. Até mesmo para mim. Já pensou se toda orquídea que eu comercializasse, iguais essas que estão à venda, se todas fossem iguais? Que motivação você teria de comprar se toda planta é igual? Ah, Marcos, obrigado. Já comprei uma, já tenho. Não é assim que funciona. Você comprou uma desse cruzamento. Mas olha só quantas aqui floresceram diferentes. E tem muitas outras também em botões para floração, que eu vou mostrar aqui nos próximos vídeos. Por exemplo, esse botãozão aqui, ó, de mesmo cruzamento, está imenso aqui, ó. Gigante de gordo. Já vai abrir. Aqui tem mais dois. A temporada de floração de Catleia Valkyriana vai até novembro. E eu já registrei isso na minha coleção. Aqui, olha, todas as novas brotações que estão começando aqui, olha, são de floração. Todas as brotações da temporada são de floração. Então, fica aqui porque você tem muita floração para ver ainda e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ajudou, não sai do vídeo sem se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e prepara o comentário. Você cultiva Catleia Valkyriana? Se não tem Catleia Valkyriana na sua coleção ainda, o kit que eu tenho preparado aqui é para você. O WhatsApp de vendas está na sua tela. Eu te espero. Vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau!